E olha, diversas autoridades lamentaram a morte de Pelé aos 82 anos nesta quinta-feira. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República prestou condolências aos familiares e amigos do rei do futebol. O presidente Jair Bolsonaro desejou que a família tenha forças para superar este momento difícil. Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem. Ele ressaltou que Pelé é uma lenda e que ninguém jamais fez o que ele fez em campo, muito menos fora dele. Já o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse em nota que poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe. A futura ministra do esporte, Ana Moser, também se pronunciou e destacou que o Brasil é reconhecido no mundo pela magia e força de Pelé. E o presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de três dias pela morte de Pelé.